E na tarde de hoje, policiais civis trocaram tiros com homens que moravam em um motel abandonado no centro de Manaus. Moradores da área denunciaram que o local era usado para o consumo de drogas e servia como esconderijo de assaltantes. Dez pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia especializada em repressão a entorpecentes na zona sul de Manaus, já que os policiais encontraram pasta base de cocaína com os acusados. O Ministério da Saúde alerta para a possível falta dos remédios usados no tratamento da AIDS, mas os estoques do Amazonas devem ser suficientes para manter os tratamentos no Estado. Mesmo com o alerta do Ministério da Saúde para uma possível falta dos medicamentos Atazanavir e Diadozina, a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas está tranquila. De acordo com o coordenador de DST AIDS da instituição, o estoque é suficiente para atender aos pacientes do Amazonas portadores do HIV. Mas mesmo assim a gente está seguindo as recomendações do Ministério de fracionar para que ele não venha a faltar e se isso acontecer, nós temos alternativas, inclusive indicamos aos pacientes que procurem os seus médicos para que outros esquemas sejam utilizados para que o paciente não fique sem tomar o medicamento. Os antirretrovirais controlam a replicação do HIV, vírus causador da AIDS, evitando o enfraquecimento do sistema imunológico do paciente. Por este motivo, os medicamentos são fundamentais para aumentar o tempo e a qualidade de vida de quem tem AIDS. Hoje, o Estado tem notificado os mais de 5.900 casos de AIDS. Em 2010, Manaus registrou 647 casos da doença. A preocupação dos especialistas é com jovens entre 15 e 30 anos, faixa etária em que o número de infectados tem aumentado em todo o país. A gente tem hoje, sim, um tratamento que é efetivo, que é eficaz, que prolonga a vida das pessoas. No entanto, é bom a gente lembrar que serão medicamentos que serão utilizados para o resto da vida, são medicamentos que têm efeitos colaterais importantes, alguns deles ainda podendo desenvolver lipodistrofia, que é aquela coisa da pessoa perder a gordura facial, de ficar com aquela aparência de envelhecido. E isso nos leva a acreditar e insistir para as pessoas que não banalizem a probabilidade de se contaminar com vírus do HIV. As áreas próximas à Arena da Amazônia estão mais valorizadas, mas em alguns pontos da cidade, o preço do metro quadrado está defasado em relação a outras capitais. Um dos segmentos de maior crescimento em Manaus é o da construção civil. Prédios residenciais e comerciais são levantados em vários pontos da cidade. E com a proximidade da Copa de 2014, as áreas no entorno da Arena da Amazônia já estão cada vez mais valorizadas. Aqueles imóveis que custavam aproximadamente R$ 50,00, R$ 100,00 o metro quadrado, a área de terreno, já tiveram uma grande valorização. Hoje a gente já encontra lá áreas sendo avenidas por R$ 250,00, R$ 300,00 o metro quadrado, mas são áreas que dá para edificar, são áreas maiores. Já as áreas menores, onde existem residências e avenidas principais, a tendência é se tornar em ruas comerciais. De acordo com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas, hoje o preço médio do metro quadrado de terrenos nessa área está entre R$ 300,00 e R$ 600,00. Ainda assim, o sindicato afirma que o preço do metro quadrado construído está defasado. Já que o nosso preço de construção é um dos mais altos, esse preço hoje de venda está defasado em torno de uns 20%. A expectativa do mercado é que haja uma correção, já que realmente durante o ano de 2009 e 2010, essa progressão não acompanhou o mercado nacional. Para aqueles que preferem comprar imóveis prontos nas áreas ao entorno da Arena da Amazônia, a média do metro quadrado hoje é de R$ 4 mil. O Jornal em Tempo termina aqui, mas volta amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Não confunda SBT, TV em Tempo. Boa noite. O Jornal em Tempo. Boa noite.